Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão me humilhei e chorei Como eu chorei E ele foi fiel com mim Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez com o seu sangue Olha o que ele fez comigo A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue Sem pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho E ele me chamou de filho Pedir perdão me humilhei e chorei Como eu chorei Como eu chorei E ele foi fiel comigo A minha festa agora é que ele fez com o seu sangue Arrancou aquela tristeza que dormia Me lavou com o seu sangue Me perdoou E a minha festa agora é que ele fez com o seu sangue E a minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai, vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é Mindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova, linda Escrita pelo dedo de Deus Que do seu sangue Eu não tinha nada Eu não tinha nada